Agora a gente vai chegar num outro elo. Agora, querida. É agora, querida. Tá. Tô dançando em São Paulo. Tascatá, tascatá. Como que foi o primeiro convite de famoso ou famosa pra você dançar junto? Sim. Eu acho que o nosso primeiro grande convite que a gente recebeu foi da Lorena Simpson, né? Pra quem não sabe. Maravilhosa. A Lorena Simpson, maravilhosa. É de Manaus também. Mentira! Eu não sabia também. Eu soube depois de muitos anos com ela que ela é de Manaus. Nossa! E aí, eu lembro que nossos fãs sempre comentavam lá embaixo. Chama as meninas. Chama as Dólsson em São Paulo. Chama a Dólsson. E aí, até que um dia ela falou. Quero vocês no meu show pra fazer uma pequena participação. Eu e a Kim. Porque a gente é grandona, né? A Kim tem 1,83. Eu tenho 1,79. Então, querendo ou não, as cantoras são todas baixinhas. Aí, eu e a Kim lá, de salto ainda. E aí, foi onde a gente fez um show na Flex Club com ela. E ela amou muita gente. E foi onde ela contratou a gente pra ser bailarinas fixas dela aqui em São Paulo. Então, foi maravilhoso, assim. Foram anos e anos com ela na estrada aí. Lorena é maravilhosa. Tem um talento, assim, surreal. Eu acho ela injustiçada. É, babado. Eu acho ela injustiçada pela mídia. Porque eu acho que ela é uma das primeiras cantoras pop reais do Brasil, assim. É, ela, a Nicki, a Amanda. É, eu acho ela incrível. Eu acho ela incrível, assim. E as músicas dela são maravilhosas. Tanto em português, quanto em inglês, assim. São todas de uma… As pessoas que fazem as músicas dela são maravilhosas. E aí, a segunda grande artista que chamou a gente pra fazer um videoclipe… Logo depois dela. Que queria a gente no videoclipe foi a Glória Groove. A Glória. A Glória Groove. Ela ia fazer aquela música, ioiô. Não sei se você lembra. Essa lamba-lamba dessa, você sabe, tipo, ioiô. Ah, sim, sim, sim. Aí ela falou que ela queria a gente nesse clipe dela. Porque ela amava o nosso trabalho. Vocês estão no clipe? Estamos no clipe. Ai, vou ver. E aí, foi nesse dia que a gente conheceu a Isa. Que a Isa também tá no clipe, a Isa. Verdade, verdade, verdade. E aí, já ficamos amicíssimas da Isa. Ela é maravilhosa. Nossa, o corpo daquela mulher é, tipo assim… Maravilhosa. Surreal, assim. E aí, o clipe foi maravilhoso também. O clipe explodiu também. Foi assim… Nossa, pra gente foi incrível. E aí, veio a Lia Clark. Também já chamou a gente especificamente pra trabalhar com ela. Eu acho muito legal isso. Que as drags querem eu e a Kim, justamente, pra fazer um trabalho junto. Não é, tipo assim, preciso de bailarina. Chama as duas. Não. Elas querem as dollishs ali, entendeu? Então, o nosso nome ficou bem grande aqui em São Paulo. Graças a Deus, né? E a gente conseguiu muitos trabalhos assim. Com a Isa, Glória Groove. A Lia Clark, Lorena Simpson. E entre outras pessoas que eu trabalhei já. A gente vai falar agora. Fala se você quiser. Eu falei zoando, viu? Não sei. Ai, gente. Cadê Ana, Cláudia Gouveia, minha advogada e música? Espero que estejam aí. Eu não tenho nada a ver. Gente, eu sou apresentadora. Eu sou interlocutora. Eu não sei nem do que você tá se falando. Não, mas tá. Aí você foi dançar com essas pessoas. Mas você falou que trabalhou anos com a Simpson. Com a Simpson. Fala que foram uns 3, 4 anos com ela. Aí depois saiu dela. Foi pra… Porque eu e a Kim, no caso, somos dollishas. Então nós não somos, no caso, vamos dizer assim, bailarina da Lorena. Não, a gente era as dollishas com a Lorena, entendeu? É tipo os irmãos gêmeos com a Beyoncé. É tipo isso. Não é assim, bailarinas da Lorena. Não, é as dolls com a Lorena. Então o nosso… Ah, não dá uma querida. Então o nosso trabalho específico é eu e a Kim. Então é dollishas com a Gloria Groove. Dollish com a Pabllo. Dollish com a Is. É assim, entendeu? Que legal. E a gente começou a crescer bastante. Foi aí que eu conheci uma cantora. Que ela queria muito o nosso trabalho com ela num clipe também. E aí foi onde eu conheci essa cantora, que é da militância trans, né? Que se diz da militância trans. E ela amou o nosso trabalho, o clipe bombou também aí. E foi onde eu recebi a fatídica proposta de coreografar o show inteiro dela. E montar as coreografias do show inteiro dela. E eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque, poxa, é meu primeiro trabalho como uma artista grande assim. Que essa pessoa, essa trans é muito grande como cantora. montar um espetáculo inteiro com o meu nome. Tipo, o show dela que você vê hoje é meu. É montado por mim, entendeu? Por acaso assisti o show dela na sexta-feira. Assim, ó. E aí eu fiz tudo isso. A gente tava trabalhando maravilhosamente bem. Tava assim, indo numa... Num trabalho muito bom. Eu tava muito feliz com o que eu tava realizando lá, né? Chamei uma outra mana trans pra trabalhar comigo. Não, eu chamei, né? Eu indiquei e aí aceitaram. Então era eu e mais uma mana trans pra trabalhar comigo. E aí, o que aconteceu? Dona Paula? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. A produtora dela ia fazer uma cirurgia. E ela falou assim, eu não vou poder viajar com vocês pra esses shows aqui. Então eu vou contratar o DJ que ia quando o outro não podia ir. Então ela contratou uma pessoa... O DJ substituto. Ela contratou uma pessoa que não tinha... Como é que fala? Não tinha a base, não. O estudo pra trabalhar. Como é que fala? Não tinha o... Você é DJ, você não é produtor. Como é que fala isso? Você não tinha o... A beleza. A beleza, é. Se você é DJ, você não vai conseguir ser produtor de uma pessoa. É que assim, eu tô levando em conta o que o WD usa, por exemplo. Ele tem uma pessoa que cuida do áudio e tudo. E já faz uma base pronta de todo o processo do show. Se ele chamar alguém e substituta um DJ, o DJ não vai ter essa base. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, e ele tem o produtor, né? Então o produtor faz a produção, o DJ o DJ. E aí, o erro maior tava aí, Paula. Ela contratou esse DJ pra fazer a produção desses shows. Tá. Que aí eu já acho errado. Por quê? Porque a pessoa é DJ, ela não tem o trabalho, o tato de trabalhar como produção. Porque é muito diferente. Eu sei também por causa do lance da dança. Desculpa te cortar, mas é que esses dias eu tava lá e eu vi também. Por exemplo, você tem uma parte da dança e faz assim, tá. Aí o DJ tem que estar atento pra esse tá. Tá, 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 tá. E é mais ou menos isso. Sim. Né? Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? O que acontece muito na vida das pessoas? Subiu pra cabeça dele. Porra, de um dia eu tô como DJ substituto. Da cantora. E no outro eu sou a empresária, a... A que tá lá do ladinho dela viajando, fazendo tudo com ela. Então, subiu muito pra cabeça dele. Então, a gente fez quatro shows viajando. Em três shows, ele foi muito rude comigo e com a bailarina. Em N fatores. Por exemplo, teve um dia que o ensaio ia ser seis da tarde. Chegou nove a van. E ele queria que a gente fosse passar palco pro show meia-noite. Como é que a gente ia passar palco, saindo nove horas, mais uma hora de trânsito, voltar, se arrumar pra estar meia-noite? A gente tinha que se arrumar, cabelo, tomar banho. Então, eu falei, ó, atrasou muito. Como é que a gente vai lá nove horas, volta dez, volta aqui o quê? Onze e meia, o show é meia-noite? Meia hora pra se arrumar? Não vai dar. Então, esses pequenos pontos, como eu te falei, a pessoa não tem esse tato de saber, né? De levar, porque não estudou sobre produção. Produção é uma coisa, DJ é outra coisa. E aconteceu esses pequenos fatorezinhos aqui. E no último show, no camarim, uma amiga minha ia vir do Ceará, se não me engano. Ela tava em Fortaleza, ela viajou sete horas pra me ver. Eu nunca tinha recebido ninguém em relação ao show, então eu tava muito feliz. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não bebo, eu não fumo. Então, eu fico lá na minha, tranquila, o povo lá faz o que faz, usa o que usa, e é baragadá, baragadá. E eu assim, ó, hum, amei. Porque eu sou muito tranquila, eu só bebo água, não bebo nada, nada. Nunca usei nada na minha vida. Então, eu sempre fico ali sentadinha. A gente chegou no camarim, ainda faltava uma hora e meia pro show. E já nesse, nessa energia ruim, né? Porque você fica ruim quando a pessoa vem falar com você de modo diferente, modo rude. Eu não fiz nada. E aí, a minha amiga mandou mensagem. Amiga, cheguei, vem aqui fora. E aí, eu falei. Quase que eu falo o nome, hein, da pessoa. Quase que eu falo o nome. Aí, eu falei. Fulana, eu vou ali na frente ver a minha amiga. Quando eu tava chegando perto da porta, esse menino entra na frente da porta, a Paula, e já vem pra cima de mim, quase querendo me bater. Falando, você não vai sair daqui, Maiana. Eu falei, como é que eu não vou sair? Aí, no caso, aí fora, eu vou rápido falar com ela. Não, você não vai sair, fica aqui, não sei o quê. Eu falei, eu vou sair, sim. Você não pode me prender aqui. Vou bem rapidinho. Na falta de uma hora e meia pro show. E ele veio mais pra cima de mim, querendo me agredir, cuspindo na minha cara. E ele sabe. Eu não sei como, Paula. O meu sangue não ferveu na hora. De eu ter a consciência de, não, eu vou só respirar. E todo mundo viu tudo. E depois eu dou uma facada. A cantora viu tudo, a bailarina viu tudo, o DJ viu tudo. Então, todo mundo viu. Eu não fiz nada, nada pra que acontecesse isso. Ele quase me agrediu fisicamente. E aí, acabou. Eu já pensei, será que eu vou fazer o show? Será que eu faço o show ainda? Porque aí, quando eu voltei, a cantora teve a audácia de falar assim pra mim, deixa pra lá isso, ele tá estressado. Aí eu falei, não vou deixar pra lá. Isso foi um assédio muito grande que ele fez comigo. Eu tô aqui pra trabalhar. Não tô aqui pra ser escrutiada por um idiota. Não é mais uma gay, né? Essas pessoas, a comunidade gay prega tanto amor, as travestis, mas são as primeiras a atacar o pau na gente. Sempre assim, sempre. Nunca uma gay, mas sempre uma gay. Por incrível que pareça. E aí, eu pensei que ia se resolver, mas no final, não. No final, a produção veio falar comigo. Me demitiu. Falou que eu não ia mais seguir em frente. E o menino tá até hoje com ela, contratado, belíssimo, fazendo shows. Então, ela preferiu a mana trans, hein? A mana trans. Preferiu excluir outra mana trans. Que sabe que o corre dela é difícil. Tá ali, um dinheirinho que eu tô ralando com ela ali. Pra deixar uma gay assediadora no trabalho com ela. E era função desse DJ cuidar do balé? De tudo, Paula. A função dele é, vocês precisam subir no palco e fazer um bom show. Quero água. Ele. Quero fazer xixi. Vem cá. Então, ele era produtor. Produtor, sim. De DJ, ele virou produtor dela. Do nada. Foi isso que eu te falei. Eu acho que ele não tinha essa carga de trabalho de saber o que é uma produção. E subiu pra cabeça dele. Ai, agora eu sou produtor dela. Eu vou fazer tudo que eu quiser. Eles vão me obedecer, sabe? Eu penso que foi isso. Eu vou falar assim com ela, sim. Porque eu sou produtor. Eles não podem mais bater em mim. Vem, quer? Sabe assim. Então, eu acho que subiu pra cabeça dele. E aconteceu isso. E aí, a cantora me mandou um áudio furreco. Falando que eu tava demitida. Ah, foi cantora que te mentiu. Sim, ai, não vai dar mais. E pronto, acabou. Aí, eu fiquei puta da vida, né? Eu falei, nossa, não acredito que eu perdi o meu trabalho. Era pra ter dado na cara da bicha, né? Se eu soubesse que ia perder o meu trabalho. Perdi o meu trabalho com prazer. Eu tinha voado na cara dela. E por equivo que pareça, Paula, nesse mesmo dia, a minha outra amiga bailarina tinha sido demitida também. Por que ela? Porque a outra produtora esqueceu de mandar ela pra Brasília. Ela esqueceu de comprar a passagem dela pra Brasília. Toda que esqueceu... Isso, e ela queria que ela tirasse do bolso dela agora pra ir pra Brasília depois. Mas ela não tivesse uma bolsa. Não voltar pra São Paulo. Lascava ela. E ela bateram boca. E ela falou, Maiana, a menina está demitida. Esse é o último show dela. E essa menina chorou pra mim. Falou que ela ia botar a cara no sol. Essa minha mana, ela é de Vogue, dos baus aí. Que eu acho tudo também uma bando de hipocrisia. Porque quando aconteceu isso comigo, eu divulguei nenhuma, Paula. Nenhuma das manas de balque. Ai, eu sou mãe de não sei quem. Eu sou filho de não sei quem. Ninguém veio falar. E aí, quando essa menina foi demitida, eu falei, amiga, calma, respira. Eu vou falar com ela. Eu vou explicar, falar o seu caso, que foi um, né, um descendimento. Vai dar certo. E aí, o que me acontece? Ela, não, porque essa mulher é uma maquinha, não sei o quê. E escroteou ela, a produtora, falando pra mim. E o que aconteceu? Que eu já sabia o que ia acontecer. A artista precisava continuar a coreografia inteira do balé. Quem é que ela ia chamar pra ser a nova coreógrafa? Quem? A minha amiga, que trabalhava comigo. Mesmo sendo... A quem? Não, a outra mana que tinha sido demitida já. Era trans também? Era trans também. Que é da Bau, que é mãe de não sei quem. Tem mais filhas da Bau aí. E aí, o que aconteceu? Essa mana trans que viu tudo, hoje em dia, é a coreógrafa do balé dela. E tá lá, trabalhando com ela, com o assediador do lado. Sabendo o que aconteceu comigo e nunca falou nada. Mas quando ela foi mandada embora a primeira vez. Não roubou o meu lugar, não, entendeu? Não roubou o meu lugar, mas ficou no lugar meu, que é a minha, que é a de coreógrafa. Mas ela só foi a mesma que foi mandada embora a primeira vez. Foi pela produtora que chorou, que ia falar que ia botar a cara no sol, que ia escrotear a artista, porque a outra foi escrota com ela. Aí essa mesma mana me posta um monte de coisa pra essa produtora. Ai, porque eu te amo. Obrigada, mãezinha, pelo espaço agora, tá? Porque eu sou coreógrafa da pessoa. Mano, não tava escroteando agora em a outra? Falando que ia botar a cara no sol. É tudo um truque, né? Por isso que eu falo, mano. As piores do nosso lado é as nossas manas trans, às vezes. Que dão uma rasteira. Eu tenho uma coisa pra falar sobre. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Da Ana, que mandou assim. Gente! Não mata fofoqueira. Só fala a primeira e a última letra do fofoqueira. Gente! Ó, é só procurar no meu Instagram, arroba maiana reis. Desce lá que você vai ver. Essa cantora, ela sempre falava assim, respeita as travestis no show. Aí eu fico pensando, que respeito é esse que ela quer? Sabendo que teve uma mana que quase foi escroteada, quase apanhou no camarim dela. Que respeito é esse que ela quer? É hipócrita, sim. Tá aí, tá aí, fazendo uauê, mas é hipócrita. Nunca fez nada pela causa. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí